Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem se entregará com um sacrifício vivo? Eis-me aqui, Senhor. Com o coração puro e com as mãos limpas. Eis-me aqui, Senhor. Me esvazio de mim mesmo para ver Tua glória. Quem subirá ao monte santo? Do Senhor. Quem se entregará com um sacrifício vivo? Eis-me aqui, Senhor. Com o coração puro e com as mãos limpas. Eis-me aqui, Senhor. Me esvazio de mim mesmo para ver Tua glória. E eu vou subir ao monte santo do Senhor. E eu vou habitar na presença do meu Salvador. E eu vou subir ao monte santo do Senhor. E eu vou habitar na presença do meu Salvador. O que você sabe o Senhor? Música Eu deixarei tudo só pra ter você E eu largarei tudo só pra te ver Eu sou teu e tu és meu Eu deixarei tudo só pra ter você Eu largarei tudo só pra te ver Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu E eu deixarei tudo só pra ter você E eu largarei tudo só pra te ver Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Eu vou subir ao monte santo do Senhor Eu vou habitar na presença do meu Salvador Eu sou teu e tu és meu Eu vou habitar na presença do meu Salvador Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu